O relógio marca 2 horas e 52 minutos, madrugada, quando uma imagem de uma câmera de segurança de um colégio municipal em Amaporã mostra o momento em que o homem consegue abrir uma das janelas da escola e invadir o local. O invasor consegue acesso ao interior da escola por uma janela pequena. Ele entra e começa a procurar os objetos que serão furtados. Em determinado momento, a câmera mostra quando ele retorna com uma lavadora de pressão nas mãos e, ao sair do prédio, ele percebe a câmera e ainda arruma a camiseta para esconder o rosto. Antes de sair, ele posiciona os objetos que foram furtados por ele e sai pelo mesmo local em que entrou. A ação durou cerca de cinco minutos. Os policiais foram avisados por uma funcionária da escola que, ao chegar ao local pela manhã, notou que a janela estava arrombada e os objetos haviam sido furtados. Em posse das imagens de câmeras de segurança, os policiais realizaram diversas diligências pela cidade e conseguiram prender o suspeito. Isso, então a polícia militar foi acionada nesta manhã, informando que na madrugada o C6 havia sido furtado. Eles levaram uma lavadora de pressão e um ventilador. E aí, com essas informações e com as câmeras de monitoramento, que a gente sempre reforça da importância das câmeras, a gente conseguiu identificar o indivíduo, foi atrás dele e conseguiu fazer a prisão do autor do furto e localizou também a lavadora de pressão. O ventilador também a gente tem informações, ele teria vendido, mas a gente já teria informações de quem seria a pessoa que teria comprado esse ventilador. Ou seja, através das imagens de câmera de segurança, a polícia deu uma rapidez a mais nesse caso e conseguiu prender ele. Isso, a gente conseguiu identificar, conseguiu prender e conseguiu recuperar um dos objetos furtados.